E a Foison Brasil chega mais uma vez com uma novidade para surpreender o mundo papeleiro. Lançando a Cami, uma plotter profissional de recorte, com leitura automática e precisa. Tudo o que você precisa para fazer personalizados únicos e lindos, com uma precisão magnífica. Com vocês, a nova plotter de recorte da Foison Brasil, a Cami. A Foison Cami é uma plotter de recorte profissional compacta, mas com todas as características de uma máquina de grande porte. Oferece alta produção, sem perder qualidade em seus cortes. A Foison Cami faz corte de contorno automático com muito mais precisão e velocidade, graças ao novo sistema de leitura com câmera. As marcas de registro são bem pequenas e, por isso, temos mais aproveitamento de papel. A Foison Cami corta diversos materiais. Entre eles, papel glitter, papel lami corte, papel craft, papel offset 240 gramas e muitos outros. Qual é a diferença da Cami para as outras plotters de recorte da Foison? Ela é mais compacta, ela é mais rápida, ela faz um corte de contorno automático e a leitura é feita por câmera. Então, a plotter de recorte da Foison, as outras são maravilhosas, mas a maior diferença é que essa pequenininha, potente, faz uma leitura maravilhosa por câmera. A Foison Cami pode chegar à força de corte de mil gramas, a velocidade de 800 milímetros por segundo e a base compatível com a nossa Foison Cami é a base A3. Com a base A3, você tem uma largura útil para os cortes simples, isso quer dizer, sem leitura, de 31 centímetros. E com leitura, você chega a uma área máxima útil de 29 centímetros de largura. Isso é fantástico! Para a Foison Cami funcionar, ela vai precisar de um software. Qual que você vai usar? O mesmo software que você usava nas outras plotas de recorte da Foison. Então, você vai poder usar o Sine Master Craft, o Flex Foison e o LA Edition, da Flex também. E quais arquivos eu vou poder trabalhar na Foison Cami? Os mesmos arquivos que a gente trabalhava nos outros programas. Então, ela vai abrir EPS, SVG, DXF, PDF, AI, JPEG, PNG e muitos outros arquivos, trabalhando com o software certo e aquele que você mais se adapta. O que acompanha a sua Foison Cami? Uma base A3, porta-lâmina de clique com graus de ajuste, kit de lâmina com uma lâmina de 60 graus e duas lâminas de 45 graus, porta-caneta com carga, pack de arquivos da Foison, também acompanha cabo USB e o cabo de força. E o melhor de tudo, a Foison Cami conta com dois anos de garantia e um suporte que só a Foison oferece para os seus clientes. Care essa máquina porque você vai ter muita coisa bacana com ela. É uma máquina precisa, é uma máquina de velocidade e com aquele suporte que só a Foison Brasil tem. Apresento para vocês, com toda a dedicação, com todo o carinho e com todo o profissionalismo que a Lidiane Severian tem, a nova plota de recorte da Foison. Foison Cami.